É isso aí, segundo dia de Campus Party Brasil 2012 e nós estamos novamente conectados com o nosso correspondente. É isso mesmo, vamos saber o que está colando. Terça-feira, Campus Party é com você, Marcelo. Eles vêm aqui para São Paulo para competir por R$7,000 e uma seta de Intel Core i7 Extreme Edition Processor de Intel. Esse é agora o final. Amanhã nós teremos um desafio de StarCraft II Global com 16 dos melhores jogadores do mundo, de Coreia, Chile, América, Néterlândia e muitos outros países. É uma competição profissional também, por R$21,000. R$21,000. R$21,000, sim, o dinheiro do preço. Muitas pessoas aqui sonham de ser um jogador pro. Por que precisa ser um jogador pro? Os jogadores melhores jogadores são um dos mais inteligentes do planeta, porque você tem que ser extremamente inteligente e extremamente bom. Você precisa de muita prática. Você sabe, Neymar não se tornou o melhor jogador brasileiro, apenas se acordar no dia, ele tinha que colocar muito trabalho nisso. E o mesmo com os jogadores profissionais. Eles realmente precisam de trabalhar, estudar suas estratégias, praticar suas estratégias. Eles não têm uma vida. Bom, eles têm uma vida. Você vai ser incrível. Eu quero dizer, eu tenho visto isso mesmo. Os jogadores melhores jogadores, eles conseguem as mulheres. Eles conseguem as mulheres. Talvez, talvez, não como Ronaldinho, mas eles conseguem as mulheres. Sim, eu entendo. Eu entendo. Então, quantos dias você vai fazer a competição do StarCraft II? O StarCraft II vai acontecer de setembro 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 de setembro. Bom, então, nos próximos dias, nós vamos conversar com o campeonato brasileiro. Eu espero que seja. Obrigado. A gente está aqui com os noobos da NET, foram os vencedores do torneio de Liga Flash, campeonato brasileiro, aliás. Vamos conversar com o capitão Felipe. Felipe, fala pra gente, qual foi a trajetória para chegar aqui? Cara, trajetória, a gente jogou uma qualificatória que teve na internet. Aí, não sei, agora não lembro quantos times foram, mas foram muitos times. Aí foram os quatro melhores vieram pra cá. E na qualificatória a gente não ganhou. A gente ficou em quarto, né, qualificatória. Terceiro? É. E eram quatro vagas? Isso. E aí vocês terminaram em terceiro, mas na grande final hoje com os quatro times... Já é o mais importante. Então, mais importante e melhoram mesmo. E me diz a coisa, como é que foi o treinamento da indicação do pessoal? Cara, treinamento não teve. Não teve? É incrível que pareça. Não teve? Esses cinco aqui não teve, é porque o time são nove players. Deixa eu ver se eu entendi. Aí vocês jogaram meio que com o time reserva e foram campeões. É, como se fosse um time reserva, é. Não é como se fosse o time titular, acho que jogam sempre, assim. O time titular não jogou em primeira nas qualificatórias. Mas não tem como saber se a gente fosse ganhar, que a gente ia ganhar com o time titular, sabe? Não, não, cara, jogou no jogo. Até porque a gente perdeu o qualificatório jogando com os titulares. De repente, Roblox foi de surpresa. O pessoal não conhecia as reservas, as reservas... A premiação foi R$7.000,00 mais um processador. O processadorzinho. Não é barato também não. É, não é qualquer coisa não, hein, garoto. R$7,00, olha. O pessoal é de onde, aqui? Você falou que é do Rio, né? Rio de Janeiro. Rio. E vocês? Rio de Janeiro também. Porto Alegre. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São meus irmãos. Mas eu já estou acostumado a ir pra cá e comer namorada na horaquê. Aí eu venho direto. Pra mim foi o primeiro evento de grande parte que teve, assim, pra mim. Pra mim era Salon House. Nada mais que isso. A sorte deles terem eu como capitão. Esses garotos nunca jogaram no campeonato na LAN. Pô, e aí chegaram... Peraí, peraí, peraí. Nunca jogaram no campeonato e chegaram aqui na Distrito Brasileiro. Achei esse cara de gredito. É, 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 é. Até porque minha experiência conta muito, né? Entendi, entendi. Eu tava sentindo lá, soltário, né? Eu acho que agora vem cá, vem cá. Eu já joguei muitos campeonatos fora do país também. Ah, legal. Aí já tem experiência lá. De Liga Fugais mesmo? Não, eu joguei de Dota e Counter Strike. Legal, pô. Bastante jogos. Pessoal, então obrigado aí por eu compartilhar com vocês. Valeu. Obrigado a vocês. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.